Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje então, vim falar um pouquinho pra vocês de como que foi as minhas vendas no mês de dezembro, no natal, no ano novo Enfim, vim compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência Meu primeiro dezembro na minha loja física E também falar pra vocês que agora é dia 9 de fevereiro A minha loja faz um ano Gente, eu tô super feliz Foi um ano assim de muitos aprendizados Eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês contando um pouquinho mais de como que foi nesse ano Contando pra vocês algumas das coisas que eu passei As experiências, os erros, os acertos, tudo, gente Então aguardem que vai vir um vídeo aí pra vocês de um ano de loja Voltando pro assunto deste vídeo Então, se vocês querem saber como que foi o meu mês de dezembro aqui na loja Vem comigo Gente, o mês de dezembro, pelo que eu acompanhei, as outras youtubers também Não foram lá se grande coisa, né? A gente até vendeu bastantinha aqui na loja Conseguiu ter um giro bem bom de peças aí Só não foi aquela coisa de Ai, como eu vendi, nossa, eu vendi muito Não, foi aquela coisa assim Poucas pessoas vindo pedir pra embalar presente Grande parte das pessoas mesmas Elas queriam se presentear, comprar uma roupinha pra elas mesmas usar Nas festas de final de ano Ou comemorações de empresa Ou na noite de Natal, Ano Novo Enfim, essas coisas aí que a gente sempre tem nos finais de ano, né? Mas então assim, ó Gente que veio Ah, eu quero presentear minha filha Ou minha esposa Ou minha irmã Foi a minoria, gente Grande parte veio mesmo pra comprar pra si mesmo Se presentear Graças a Deus pra mim O dezembro não foi tão bom quanto o novembro Porque em novembro eu viajei Eu trouxe bastante novidade E isso fez com que o meu giro de novembro aumentasse bastante Trouxe assim uma coleção que graças a Deus O pessoal gostou bastante O pessoal comprou bastante Geralmente quem comprou uma peça Levou duas, levou três Foi bem bom assim E já o dezembro Grande parte dessas clientes minhas que compraram no novembro Acabaram não vindo no dezembro Porque eu não tinha ido viajar novamente, né gente? Porque quando eu fui em novembro Já trouxe um estoque maiorzinho Pra mim ter para o dezembro E pra não precisar viajar em dezembro, né gente? Porque vocês aí que tem loja Ou vocês que acompanham outras blogueiras Sabem que o dezembro Ele é muito perigoso pra gente se fazer compras E também é muita muvuca Muita gente querendo comprar A gente acaba não conseguindo escolher direito as peças Então por isso que eu preferi ir no novembro Fazer umas compras já preparadas para o dezembro Outra dúvida que eu sei que vocês vão me perguntar É como que foi a venda das roupas brancas Roupas que se usam no Réveillon, né pessoal? Gente, assim ó Graças a Deus que eu trouxe poucas peças Porque o pessoal Pelo que eu vejo é em geral, né? Eles tem um anti a branco Ah, porque o branco suja Ah, porque branco é branco Ah, porque não sei o que Gente, é difícil As pessoas que gostam E que compraram Pelo menos na minha loja Roupa para passar o Réveillon de branco Outra coisa também, gente Será que é só eu que percebi? Ou o pessoal não tá mais dando bola Para as cores que se usam no Réveillon Porque tem tanta gente que usa roupa que acha bonito A roupa que gosta A roupa que se sente bem Mas as pessoas acabam Que não estão mais cuidando do significado da cor Elas não estão mais dando importância Para o significado da cor Claro, né gente? Eu não digo todo mundo Mas até no Face eu vi um M bem legal, né? Que fizeram dizendo que as pessoas Que colocam branco, grande parte Significa paz, né? Só que também quem usava branco Ia estar igual a maioria das pessoas E isso é uma coisa real, né? Muitas pessoas passam de branco Tem aqueles que não dão bola Enfim, cada um pensa de um jeito Eu trouxe pouquíssimas peças em branco Na maioria foi blusinhas Trouxe algumas coisas de vestido Mas graças a Deus, gente Os vestidos e até algumas blusinhas Eu consegui vender antes do Réveillon Aqui na minha cidade Porque teve um casamento coletivo No civil E aí então O pessoal comprou bastante Assim, as peças em off As peças em branco Mas no final do ano mesmo Do pessoal vir comprar branco Para passar a virada Olha, gente Deu muito, muito pouco Venda sobre isso, tá? E aí então Comentem aqui embaixo Para mim Como que foi na loja de vocês Vocês venderam branco ou não? Vocês venderam mais em dezembro Ou em novembro? Superou as expectativas de vocês Nesse Natal? Como que foi? Comentem aí embaixo Para mim Também, gente Vocês que gostam aí De assunto de loja Vocês que sonham em ter uma loja Ou até mesmo gostam De me assistir Para receber os meus conhecimentos Que eu vou adquirindo aos poucos Aqui na loja Não esqueça de deixar um like Se inscrever aqui embaixo Ou aqui do ladinho No botão Assinar canal Também ativem o sininho Aqui embaixo Das notificações Porque daí sempre Quando eu postar vídeo novo Vocês podem vir correndo Para o canal conferir Tá, gente? Por hoje é isso Até amanhã Amanhã tem vídeo novo Quinta-feira, né? Último videozinho da semana Para vocês Um super beijo Tchauzinho E fiquem com Deus E fiquem com Deus